Há sete horas e vinte minutos, olha quem veio tomar um cafezinho conosco. Nosso querido amigo empresário do turismo, o Diógenes, da estância Hanai, e veio de guarda-costa, com o gerro, o Leonardo. Que bacana, hein? Bom dia, Diógenes. Bom dia, Bebe. Bom dia ao índio. Bom dia ao William, que também, e ao Waldir, que estava... Foram lá, né? Foram te visitar ontem. Chega um pouquinho mais perto do microfone aí, vamos conversar. Ô, Diógenes, estância Hanai. Eu acompanhei quando ela estava nascendo. E hoje está uma coisa bonita, maravilhosa. Parabéns a você, porque eu sei o quanto é difícil a gente fazer as coisas, né? Como a gente faz na necessidade, no trabalho, né? Na dedicação. Quanto trabalho você teve para dar a Campo Grande uma estância bonita como aquela. Parabéns, irmão. Eu fico feliz por isso. Obrigado, Bebe, pela oportunidade de estar aqui, na presença de... Poder levar a nossa mensagem através da sua rádio, que é hoje um sucesso total. Obrigado. E a gente poder falar um pouco também do nosso projeto, que já é uma coisa que vem há bastante tempo aí, a gente vem lutando por ele. E, graças a Deus, a coisa vem acontecendo e agora a gente, sabe, está colhendo aí as benesses de tudo que a gente fez até hoje. Ô, Diógenes, está do jeito que você imaginou ou ainda falta mais coisa? Não, e ali ainda falta muito. Ali a gente vem, aos poucos, vem melhorando. Já estamos hoje oferecendo ali várias opções para quem queira passar o dia lá. Lá nós temos hoje hospedagem. Eu posso pegar a minha família e falar, vou passar um dia na estância Hanai. O que a estância me oferece? Sim, Bê. Hoje, ali nós temos, principalmente, opções de... Como a gente está ali, um clima muito quente, a gente tem várias opções de piscina. Nós temos ali... Piscina para criança, tem? Tem, sim. O nosso forte ali, principalmente, é atender crianças, que é família que queiram sair daqui. E passar o dia lá com seus filhos e curtir ali um pouco da natureza e um pouco de lazer também. Para adulto que não sabe nadar, que nem eu. Tem também? Ah, sim. Eu também. Tem boia? Boia para adulto? Tem, tem. Tem também. Ô, Diogenes, quantos apartamentos você tem lá? É, hoje nós temos ali apartamentos de diversos modelos. Temos apartamentos para casal, para triplo, para ir quadro, para ir para... Apartamentos para família, né? Quer dizer, a pessoa pode ir lá, levar a família, pode descansar, ler um livro, né? Sim, com certeza. Tem almoço? Também, sim. Almoço, o que mais tem? Temos o café da manhã, almoço, temos jantar. Aquele cafezão de fazenda, é aquilo lá? É, a gente tenta oferecer um café mais ou menos mais próximo ali ao lugar que a gente tem, né? E durante o dia, estou lá e tal, bateu a fome, depois daquele almoço. O almoço lá eu conheço, fantástico. É, aí a gente tem opções ali de porções, temos ali, tem lanche, temos ali um barco, a gente está hoje diversificando ali. A pessoa tem lá hoje basicamente tudo que... Não, não, né? Ou pelo menos os produtos mais... Sim, é uma coisa de fazenda, né? E aquela, eu volto a insistir, aquela entrada, você já pôs lá, porque a primeira vez que eu fui lá, fiquei meio perdido ali. Na verdade, do autódromo até a estância Hanai, são quantos quilômetros? É, ali, nós estamos no sentido a três da goza, você passa o autódromo, você tem 700 metros, aí é o lado esquerdo da nossa entrada ali. Do lado esquerdo. É. E aí, você... Aí tem uns 100 metros ali, já está na... Já desce para a estância. É. Tem uma plaquinha? Tem. Tem. Plaquinha, é... É, tem que botar uma placona, né? Vamos pôr uma placa maior. Diógenes, quanto paga a pessoa para ir para lá? É, hoje nós temos ali uma oferta de 45 reais, ela paga para passar o dia, ali, usando o que a gente tem na nossa estrutura lá. Almoço é a parte? É, almoço é a parte, café da manhã é a parte. Aham. Hoje tem o café da manhã, está 20 reais, e um almoço 45, dá um total para passar o dia lá com as refeições de 110 reais. Legal. E a criançada adora, né? Porque fica na água igual pato na água, né? A gente faz de tudo para agradar a criança, porque onde você agrada a criança, você agrada o pai, a mãe, o avô, a avó... É aquele velho ditado, né? Quem meu filho afaga, né? É. Meu coração ganha. É. Não é isso? Esse é o pensamento nosso lá da manhã. Então, quer dizer, eu tenho até... Ô, Índio, tem aí... Nós temos de baixo. Olha, vocês estão aí nas redes sociais, atenção, que nós vamos mostrar aqui, olha que linda que está... Deixa eu ver... Hibagens aéreas. É, bonita, né? Do nosso helicóptero, direto do nosso helicóptero. Esse é o helicóptero do Potência, né? É, é o helicóptero do Potência. É o que foi emprestado para a gente. Olha só, piscina maravilhosa. Para o pragorizado ali. Muito bonita. Acho que eu já sei onde eu vou passar essas férias. Então, você pode pegar, mas só que tem que pagar, viu? É, na hora... É baratinho, né? 45 reais. É, e olha só... 110. Você não precisa estar andando quilômetros e quilômetros, não precisa disso. É só você ir na estância Hanai e aproveitar de tudo isso. Quantos minutos daqui do centro até lá? Dá uma meia hora? São ali do centro, lá são 15 quilômetros. Então, vai dar o quê? Uns 20 minutos, né? 20 minutos, é. Agora, se for na hora de tranco do trânsito, aí dá um dia. É, é. Porque Campo Grande não se anda mais no trânsito, que coisa terrível. Mas é assim, ó, você pega na saída para Três Lagoas, né? Vai, passou o... O autódromo. O autódromo. Né? Quantos metros? Aí nós estamos 700 metros. 700 metros. Você marca ali, ó. Pega o baixadão ali, passou o autódromo, logo depois tem o baixadão. Aí já começa uma subidinha do lado esquerdo. Isso. Já fui lá, já. É muito bem servida de água, uma coisa feita para receber mesmo o turista, né? É, ali a gente queria destacar também que a gente tem a opção de hospedagem, né? Que ali são 11 apartamentos que a gente tem à disposição ali. Aham. E também nós temos um serviço que a gente gosta de divulgar também, que é para empresas que queiram fazer algum treinamento ou alguma coisa assim. É mesmo. Nós temos um auditório onde nós oferecemos ali ele com o ar, é... Toda a estrutura. Toda a estrutura necessária. Quer dizer, eu posso pegar, vamos supor, os nossos funcionários, ir para lá, fazer um curso para eles? Sim. Eu tenho que fazer um curso. Se for daqui, eu tenho que fazer um curso de como vocês parar de encher o bolso de dinheiro, porque é um... Não é verdade? Toda a estrutura que eu gosto. Aí, você... Os funcionários podem aproveitar toda a estrutura lá também? Sim. Fica tudo à disposição ali. Aham. também que a gente gosta de falar dela, que é uma área de descanso ali com várias redes por lá para... Um redário. É. Que bacana. Ô, Diogenes, eu fico feliz de ver o seu progresso, de ver o seu trabalho, porque eu imagino quanto de trabalho tem por detrás de uma estrutura bonita como essa. E a disposição feita para dar um lazer a Campo Grande. Campo Grande é muito pobre em questão de lazer. É um local que, se você quiser ir, você pode ir para a beira de rio. Eu tenho um verdadeiro horror a tal de beira de rio, porque eu não sou pescador, e beira de rio é sempre perigoso. Né? Então, principalmente com criança. Então, você indo para lá, você tem toda a estrutura para receber a família, né? De boa, com conforto, com pessoas treinadas para o atendimento. É. A gente... Não digo que a gente esteja hoje ali 100% no atendimento, mas a gente se esforça bastante para que, sabe, para que tudo corra, para que a família que vá lá goste e saia de lá achando que valeu a pena passar o dia e vai voltar. Qual é o telefone que a pessoa que quiser ir pode ligar para você? É, ali nós temos o telefone 992907634, que é um telefone onde a pessoa agenda, faz a sua reserva e tira dúvidas e faça o seu comentário também, né? Legal. Olha, o telefone de lá é o 992... 92, 92... E agora, 07? Não. 92, 90... 92, 90... 92, 90... 92, 90... 7634. Exato. Esse é o nosso telefone. 92, 92... Eu me embanei aqui de novo, olha que coisa terrível. Isso é idade, porque eu não era assim, fiquei assim. É a culpa do GG. É a culpa do GG. É, o GG de Valda. Está aqui, ó. 992907634. Exato. Está aqui, ó. Você pode ligar agora, inclusive. Pode. O telefone está com você? Não, esse telefone fica com a Hanay, que ela é a minha filha, e que ela é a tela que faça e vai fazer os agendamentos. Legal. Ó, 992907634. Já agenda, já vai esse fim de semana. Pode ir hoje. Sim. Não é? Pode ir agora. É, a gente está agora, nessa época, atendendo, assim, dias de semana. É bom que faça a sua reserva, porque aí a cozinha já fica esperando, já fica... Sim, já vai almoçar lá de boa. Muito obrigado, Diógenes. E o Leonardo, Leonardo, que é o gerro do Diógenes, você já mexeu com turismo, né, Leonardo? Já mexeu, sim, já. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Você mexeu com turismo onde? Em Bonito. Em Bonito. Que é a meca do turismo aqui, né? Isso, que hoje é um das... capital do turismo, né? Aham, aqui, né? É, aqui no estado e mundialmente hoje é um dos nossos passeios, né? É. Hoje tem gente, você vai em Bonito, tem gente de todo lugar, né? Mas Campo Grande está criando uma estrutura de turismo cada vez melhor também, né? Se você entrar hoje numa rota de turismo, a gente precisa segurar esses turistas pelo menos uns dois dias em Campo Grande, pra ele conhecer a capital, de onde saiu todos esses turistas que tem. E tem atrativos aqui. Por exemplo, o... 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 como é que chama aí o... é Bioparque? Isso, Bioparque, né? Bioparque, né? Bioparque, né? Isso. Ficou muito bonito aqui lá, é? Ficou muito bonito. Então... E aí você pode ir pra Estância Ranai de boa, né? Passar seu dia com a família lá, ficar tranquilo, ou dormir, pernotar lá. Toda a estrutura. Toda a estrutura. Lembrando também que a gente vai fazer a ceia de Natal, que reveillon lá, com os preços bem legais pro pessoal. Você pode passar o Natal, ah, não tem lugar pra... vai passar lá. Pode passar lá conosco, pode também pernotar, temos grupo, é... pacote pra três noites, uma noite lá. Pertinho da cidade. Pertinho da cidade, né? Então pode passar conosco lá também. Legal. Muito obrigado. De nada. Muito obrigado, Diogenes. Sucesso. Eu ouvi que tá perguntando aqui, mas já foi respondido. Ele quer saber se esse valor é de quarenta e cinco reais, é a diária só, né? O almoço é a parte, tá? É a parte, é isso. Já foi falado aqui que é a parte. Almoço é a parte. Ô, Diogenes, manda um abraço pra aquela turma lá que... Diz que na sua caminhonete é Difusora. Lá é Rádio Difusora por todo lugar. Manda um abraço pra aquela turma lá. É, a gente, assim, já de muito tempo a gente é ouvinte da Difusora ali. Um abraço. Um abraço. E a gente quer mandar um abraço a todos, todos da rádio e a todos também nossos, aí, a todos os ouvintes da rádio. E a todas as pessoas também que nos prestigiam. Os trabalhadores de lá, né? Os trabalhadores também. com coração, que coisa bacana. Então, a gente tá ali e a gente fica muito grato com a presença da, sabe? Muito obrigado. Vou repetir o telefone de lá. Anota aí. Pegam a caneta, anota. Se não tem, pega um carvão, pega um tijolo, escreve na sala. Depois, manda o marido apagar. É o 992907634. Muito obrigado. Bons negócios pra vocês. Obrigado, Bill. Obrigado a toda a sua equipe. E felicidade a todos. Aí, um... Feliz Natal, né? É, um Feliz Natal. E um bom ano novo aí pra todos. E que esse ano que venha seja um ano de muito sucesso. Muito obrigado, Diógenes. Obrigado, Leonardo. Obrigado. Obrigado pelo trabalho que você faz no turismo também. Muito obrigado. Obrigado, obrigado por tudo aí, tá? Obrigado pela oportunidade. É uma honra receber vocês. E estamos lá esperando vocês. Tá bom. Obrigado.